E como está a posição do senhor dentro dos democratas? Bom, nós estamos aguardando o desfecho das ações movidas pelo Partido Democrata, tentando recuperar o mandato daqueles vereadores que mudaram de partido. E a posição da justiça eleitoral do nosso estado vai influenciar muito, não só na minha decisão, como na decisão dos outros colegas, deputados estaduais e federais. Nós teremos essa posição em curto prazo de tempo e após esse julgamento do TSE, nós vamos entrar com a ação declaratória no TIE para que o TSE se manifeste. O fato é que, repetindo o que já foi dito, repetindo inúmeras vezes na imprensa, o PFL se extinguiu. E quando o PFL participou da eleição estadual, e não tendo candidato a governador, as nossas bases políticas procuraram apoiar o governador Wellington Dias, ou o candidato a governador Mão Santa. Com isso, nós ficamos na obrigação de acompanhar as nossas bases políticas. E as nossas bases políticas têm solicitado que nós concedamos apoio ao governador Wellington Dias na Assembleia Legislativa. Foi exatamente por isso que aceitei o honroso convite do governador Wellington Dias para fazer parte da sua equipe de trabalho. Após esse desfecho judicial, o seu caminho poderá ser o PTB? Sem sombra de dúvida. Pode ser o PTB, deverá ser o PTB, ou o partido que as minhas lideranças municipais indicarem. Como é que o senhor está hoje, secretário, dentro do governo? Como é que tem sido o tratamento que o senhor tem recebido dentro do governo, na Secretaria de Defesa Civil? Eu me sinto bastante confortado, não me sinto adesista, não me sinto oportunista, não fiz nenhum apoio ao governo baseado no critério do fisiologismo, muito pelo contrário, o que fiz foi atender a orientação das minhas bases políticas, que já votaram no governador Wellington Dias, e que pedem que a gente colabore com o governo do Estado. Tenho recebido do governador do Estado uma atenção que para mim tem sido muito importante, tenho transitado do governo com muita tranquilidade, e hoje me sinto inteiramente fazendo parte do governo e vestindo a camisa do governo Wellington Dias. Como é que o senhor, apesar de afastado, como é que o senhor analisa o momento em que passam os democratas no Piauí? Não, eu respeito bastante o doutor Walter S. Cavalcante, que está procurando fazer um esforço no sentido de reestruturar o partido, e nesse sentido nós temos que louvar a sua iniciativa. Tenho também muito respeito e consideração a todos aqueles que estão no DEM, que militaram conosco lá no PFL, mas, lamentavelmente, a história política atual quis que as coisas acontecessem dessa maneira. O grande problema do PFL foi não ter tido candidato próprio ao governo do Estado. E se não teve candidato próprio, tem que ter se coligado com um dos candidatos a governador. Com isso, o partido praticamente desapareceu no Estado do Piauí, na medida que não teve candidato próprio. O senhor é um dos políticos símbolos dos democratas no Estado, ou foi? Porque durante muitos anos o senhor foi um combatível líder perfilista. O nome Fernando Monteiro era como se fosse sinônimo de PFL. Como é que o senhor se sente hoje, vendo um partido que o senhor militou durante muitos anos, num momento, digamos, de decadência, perdendo muitas lideranças como o senhor? Bom, eu me sinto realmente um representante marcante do PFL, e não do Democratas. Do Democratas eu nunca manifestei nenhuma decisão minha de filiar-se ao Democrata. Eu sim, do PFL sim. Do PFL eu fui um saudado, fui o homem que enfrentou todas as lutas do PFL, que participou de toda a sua história, desde a sua fundação. Eu considero o PFL como um partido que se extinguiu no nosso Estado. E foi com tristeza que eu acompanhei a extinção do PFL, porque eu gostaria muito que o PFL tivesse continuado a sua luta. Mas fazer o quê? O partido não teve candidato, não se coligou, e não buscou uma identidade. Então, com isso, eu estou a cavaleiro a ficar ao lado das lideranças do antigo PFL, que migraram para outras aglomiações políticas. O que era que o PFL tinha e que os Democratas não têm? Qual o diferencial aí? Bom, o PFL tinha essa unidade. O PFL, quando perdeu a eleição, ficava na oposição, porque teve candidato próprio. Um time de futebol que não participa de campeonato, perdeu a torcida. E foi, lamentavelmente, isso que aconteceu. Faltou desprendimento para que o partido tivesse candidato próprio na última eleição. E quem foi o grande erro, então? Quem foi o cabeça dessa decisão não ter sido tomada e prejudicando o partido? Isso aí é uma avaliação muito subjetiva. Cada um tem a maneira de querer jogar a culpa em uma do outro. Eu não quero culpar ninguém. Só quero dizer que o partido, lamentavelmente, na medida que deixou de ter candidato a governador e não se coligou formalmente com nenhum candidato a governador, o partido trabalhou para que nós chegássemos à situação que nós não nos encontramos. Fala nada do senhor deputado secretário da votação da CPMF, da não prorrogação, principalmente da posição dos senadores piauiense. No caso, o senador Monsanto, Heráclito Fortes votando contrária e o senador João Vicente Claudino votando favorável à prorrogação. Olha, nós temos que respeitar a posição de cada um. Eles tiveram razões dele para tomarem esta posição. Eu tenho a minha posição. Eu entendo que o CPMF era realmente um imposto que hoje era cobrado da população brasileira com um volume de recursos significativo e que não poderia ter sido retirado do orçamento da União assim de uma maneira tão brusca. Eu teria que ter uma preparação para ser retirado paulatinamente e não de uma maneira assim imediata, porque com certeza isso vai ter que ocasionar um replanejamento de todo o país. A queda do CPMF traz reflexo para a economia do país, do Estado e dos municípios que terão que se reprogramar diante dessa nova realidade. Tem alguma coisa de política pelo menos? Eu não quero entrar nessas considerações, porque cada um tem a sua razão e eu não sei as razões dos senadores. Respeito a posição que eles tomaram. Em relação à verba da Defesa Civil, o que foi realmente que aconteceu entre a Secretaria da Defesa Civil do Estado e o Ministério da Integração Nacional? Houve realmente aí uma dificuldade para essa verba chegar? Não é... Olha, houve muita ênfase a essa verba nacional, esses recursos do Ministério da Integração para a assistência emergencial no nosso Estado. A primeira coisa que eu tenho que esclarecer é que a não transferência desses recursos não prejudicou em nada a assistência emergencial concedida pelo Estado através da Defesa Civil, porque o governador do Estado determinou à Secretaria que usasse recursos do Tesouro Estadual para fazer esse atendimento. É tanto que nós lançamos o desafio. Aonde tiver uma comunidade precisando de carro-pipa nesse Estado para ser abastecida com água, pode procurar a Defesa Civil que não ficará sem abastecimento. Agora, nós fizemos lá um pleito para desenvolvermos essa operação aqui no Estado também com recursos federais. Esses recursos não vieram em função de exigências que não foram solicitadas que seria humanamente impossível atender nesse espaço de tempo que nós tínhamos. A assistência emergencial, depois de tudo pronto, nos exigiram uma relação nominal de todos os beneficiários com água através de carro-pipa, com o documento. Isso aí seria quase um censo. Nós tínhamos que levar para Brasília aproximadamente 200 mil nomes, o que não seria possível nessa assistência emergencial. Então, nos foi feita uma exigência, segundo a Defesa Civil Nacional, com base na lei, mas uma exigência que nenhum técnico desse país teria condições de atender. O que está acontecendo no relacionamento das instituições, Defesa Civil do Estado do Piauí com o Ministério da Integração Nacional, tem servido um bom tratamento? Sem sombra de dúvida. Nós fizemos o entendimento que, já que as chuvas começaram no nosso Estado, para transformarmos esses recursos que viriam para a contratação de carro-pipa para a aquisição de cestas. E isso mostra o prestígio da Defesa Civil do Estado e do Governo do Estado com o Ministério da Integração. O fato é que nós já recebemos, e já estão depositados na Conevaspa, aproximadamente 3 milhões de reais para equipamento de postos, e agora vamos receber 2 milhões e 500 mil reais através de cestas de alimento.